A partir da próxima segunda-feira, Maurício Carvalho assume a Prefeitura de Porto Velho de forma interina por um prazo de 30 dias. O anúncio foi feito durante coletiva. De acordo com o prefeito Hildo Chaves, a ausência se deve às suas férias. E, diferente de outros momentos de descanso, nós vamos realmente nos desligar da Prefeitura neste momento. Até então, o vice-prefeito, Maurício Carvalho, agradeceu a oportunidade e reforçou o trabalho que terá à frente da Prefeitura a partir da próxima segunda-feira, pelo prazo de 30 dias. Eu tenho certeza, e aqui o nosso agradecimento por essa confiança. Mas confiança essa da população, que nós vamos, somente, prefeito, dar continuidade no trabalho. Continuidade no trabalho que a Prefeitura vem fazendo há mais de cinco anos. E as obras de infraestrutura também foram destaques nessa coletiva. De acordo com o prefeito, o recapinhamento de ruas e avenidas deverá continuar nos próximos meses. Mas a rodoviária de Porto Velho, a população, vai ter que esperar mais um pouco. A expectativa é que, neste ano, nós superemos a meta de 120 quilômetros, chegando, talvez, nos 120, 130, 140 quilômetros de asfalto. Recebemos a rodoviária agora, em dezembro. Nós estamos elaborando o projeto. Fizemos um chamamento para o projeto estrutural metálico. A ideia é que seja este o modo construtivo. Mas eu acredito que, dificilmente, dentro desse ano, é impossível. Mas eu acredito que no ano que vem, no meados do ano que vem, para frente, será possível. Música Música Obrigado.